Fala galera, hoje vamos testar um Battle Royale Mobile muito interessante, os personagens são todos animais aqui, vocês podem ver, muito louco esse jogo, eu gostei bastante dele, me diverti bastante jogando, então hoje vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu já empreendi, eu só sou level 2 ainda, está aparecendo aqui, mas vamos tentar jogar hoje, eu acabei de ganhar um novo personagem, aqui ó, esse aqui, então vamos testar aqui, daqui a pouco. Eu vou jogar uma partidinha com esse, que eu já estou acostumado, então daqui a pouco vamos testar o outro personagem, esse jogo é muito interessante de se jogar, né, muito divertido para você só jogar casualmente, o jogo é assim, tu pega esses itens aqui, uma shotgun, esse aqui é uma besta e tu tem granada, tu tem munição infinita e o círculo vai fechando com o fogo, né, e aí você vai ter que escapar, E essas armas tem umas versões mais boladonas, né, e você também pode encontrar umas pessoas mais fortes que você no jogo, né, então toma cuidado, aqui você pode esconder no meio das árvores, tomar cuidado para não aparecer gente do nada, né, vamos ver se a gente encontra, Ai, 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 ai não, ai não, ai não, eu posso dar o dash para fugir, eu acho que eu me manti numa filada, hein, vou ficar por esse lado aqui, ó, ai, aquela granada era mais forte, toma, toma, eu vou jogar, eita, eu destruí aquele... Ai, 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 ai Se ele vier atrás de mim, eu vou correr, ó. Ai, 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 não, tem o fogo aqui, peraí, eu morri aí. Eita briga. Eu vou esperar ele, ó, ele tá indo contra o fogo, ele tá maluco. Ele vai passar ali, ó. Toma. Toma. Ah, não, velho, eu errei na granada. Toma, tu tá ferrado, meu cara, tu tá ferrado. Ah, tem os outros caras lá que tão lutando na água. Eles não podem usar itens na água, ou pelo menos eu não consigo, né? Ai, ele fugiu. Ai, não, 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 não até cá, não. Eu ainda nem usei minha chave de cana. Sim, consegui, eu bati ele, que legal. Ai, 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 isso, ai, isso dá muito dano de peças, velho. Toma. Morreu. Yeah, consegui, vai estar tão útil. Eu preciso usar aqui. Esse aqui é level 3, hein, caraca. Deixe em paz, cara. Au. Ai, deixe em paz. Bom, usei outro aqui, isso aí, isso aí. Ô, tá legal essa pastilha. Cadê o cara? Fugiu? É ainda isso ali. Toma. Tem uma barrilha aqui, velho. Por que aquilo aí? Eu nunca vi aquilo ali. Ah, mano, tu se ferrou. Eu vou botar essa barreira ali, ó. Só eles se ferraram ali, ó. Ah, não, velho, eu errei. Ai. O que é isso? Isso aqui eu não perdi. É uma madagem, voa. Ah, não, velho, eu fiquei segundo. Poxa vida, que legal, velho. Esse personagem aí é muito forte. Campeão do zoológico. Parece uma luta onde os personagens são bichinhos, né? O zoológico, né? Muito legal. Ah, velho. Bom, essa partida foi muito legal. Agora vamos trocar de personagem. É a primeira vez que eu vou jogar com essa personagem aqui, ó. Esse aqui. Eu não tenho nada desse aqui. Parece que tem um monte. Vamos dar uma ligada nos outros aqui, ó. Ó, parece um pokémon hoje, velho. É esse aqui que eu tenho. Mole. Ah, eu posso melhorar o meu também de nível. Bora melhorar ele primeiro. Melhorar. Level 3 já. Ah, eu já tinha melhorado ele para o level 2. Nem estou sabendo. Ah, 40 de dinheiro. Parece que os personagens têm atributos. Aí você vai melhorando atributos de cada um deles. Ó, muito legal. Esse meu personagem aí, eu podia escolher ele no primeiro, né? É o equilibrado. A minha escolha foi. Escolher esse aqui. Vou batalhar aqui. Melhorar. Ah, personagem. Status. Melhorias. Ó, boa. Simbora. Eu não sei como que esse personagem aqui luta. Quais que são os seus poderes, né? Mas vamos tentar usar. Ó, parece que ele pula. Eu tenho outros itens diferenciados. Ó, eu tenho a granada. Ainda tenho a shotgun. Parece que tem um macaco. Aquilo ali, ó. Eu tenho um bichinho. O meu bichinho vai atacar ele. Toma. Ih, hi, hi. Consegui. Já consegui já. Uma shotgun de ouro. Ah, o meu bichinho vai pegar coisas para mim. Que legal, véi. Ele é o quê? Esse aqui é um canguru. Oh, eu consigo. Eu consigo. Esse item aqui também. Parece que é para atacar de frente. Ah, eu consigo dar um dash com o meu. Eu tenho que tomar cuidado. Porque ele tem uma shotgun, hein? Aí, aí, aí. Caraca, uma metralhadora isso daí, véi. Shotgun! Bomba. Batei! Yeah! Boa, véi. Boa. Consegui dois curas e esse dente que eu não faço a mínima medida do que é, né? Então, bora. Simbora. Treta, treta. Um com eu, um com eu. Ah, não. Ele fugiu. Ai. O que que o meu bichinho está fazendo na água, seu doido? Ih, que bicho é esse aqui? Pum. Treta, treta. Eita, pega. Parece... Ouch. Essa doeu. Toma. Não, o tiro do shotgun não funcionou, véi. Um pinguim, um pinguim. Um barril. Aqui ele desapareceu. Vou fugir. Entralhadora. Entralhadora. Entralhadora, velho. Eita, pega. Vou pegar o titulador aqui, velho. Caraca. Ai, ai, ai. Que legal. Consegui fugir, velho. Boa. O meu bichinho foi pegar o negócio do mundo, velho. Ah, não. Ele fica com um pouquinho de vida. Quase que eu conseguia ganhar, velho. Duas vezes no segundo lugar, velho. Vamos ter que conseguir ganhar esse troço. O que vocês acharam do jogo? Achei muito divertido jogar o jogo. Deixem nos comentários se vocês querem mais vídeos desse jogo aí. Então, um beijar ficando por aqui. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.